Um novo começo. De quem está sempre em evolução. Para inspirar e conectar, seguimos ao seu lado. Nos lares e nas empresas. Na cidade e no campo. Na rotina e nos sonhos. Em cada detalhe, um toque nosso. Só nosso. De quem tem experiência para se adaptar. Disposição para aprender. E energia para criar. Somos feitos de muitas pessoas. E também fazemos parte da vida das pessoas. Somos sólidos em nossa essência. E flexíveis para inovar. Do solo. Ao ponto mais alto da cidade. Estamos juntos. Construindo parcerias e relações duradouras. Queremos crescer de forma sustentável. E gerar impacto positivo para todos. Atuando com coragem, excelência e confiança. Todo dia temos a chance de realizar algo novo. Todo dia podemos romper a barreira do tempo. E criamos, juntos, soluções mais completas. É por isso que a Votorantim Cimentos está aqui. Para evoluir e estar lado a lado de quem conta com a gente. Para construir mudanças. E fazer parte da sua história. Afinal, para nós, cada desafio é e sempre será um novo começo. A Votorantim Cimentos está aqui.